Fala turma do canal do Luna, eu sou Vinícius Caxangá, seguinte, notícia boa tá, notícia maravilhosa na verdade, o esporte tá muito próximo de voltar a Ilha do Retiro, as obras acabaram e o estádio passou ontem, na segunda, por uma vistoria dos bombeiros que aprovaram os laudos, certo, e hoje na terça uma nova vistoria, dessa vez da polícia militar, né, do batalhão de choque, que também aprovaram os laudos, ou seja, a Ilha tá liberada pro esporte reinaugurar e quem sabe jogar no jogo contra o Ceará, marcado pra segunda-feira, dia 7, certo, esse jogo contra o Ceará, apesar da Ilha já estar liberada, não tá confirmado pra acontecer lá na Ilha, certo, e eu vou explicar pra vocês o que é que tá faltando pra essa partida entre esporte e Ceará acontecer na Ilha, tá faltando aí um pequeno detalhe que eu vou explicar pra vocês, mas de antemão já aviso, notícia boa, Ilha liberada, o esporte já tá com os laudos e a volta do torcedor ao estádio tá muito perto de acontecer, certo, vou detalhar aí também o fim dessa obra, enfim, antes de mais nada, vou pedir bem rápido pra você deixar o seu like, clica na curtida, deixa o joinha, ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá, então fortalece, fortalece e se inscreve no canal do Luna pra não perder nenhum conteúdo, qualquer novidade, qualquer atualização da Ilha do Retiro, do futebol, do esporte, enfim, você fica 100% informado aqui no canal, certo, então, deixa o teu like, se inscreve e ativa o sino das notificações pra você ser notificado toda vez que a gente publicar um vídeo, toda vez que a gente iniciar uma live, certo, então, não perde tempo, deixa o seu like, se inscreve no canal, e agora sim, vamos lá pra informação, notícia boa, o Felipe Luna trouxe aí pra gente, tá, nas redes sociais, no Blue Sky, a seguinte publicação, atenção, atenção, deu tudo certo na vistoria do Batalhão de Choque na Ilha do Retiro, estádio liberado, entre hoje e amanhã, ou seja, entre a terça e a quarta-feira, deve chegar o laudo, que oficializa a liberação, agora tá nas mãos da CBF a liberação para o jogo contra o Ceará, ou seja, tava todo mundo, está todo mundo na expectativa, torcedores, direção do esporte, jogadores, comissão técnica, todo mundo quer que essa partida contra o Ceará, marcada para o dia 7, segunda-feira, aconteça na Ilha do Retiro, mas precisava que algumas coisas referentes à obra andassem pra que a ilha fosse liberada pro jogo contra o Ceará, primeira coisa, o esporte já conseguiu, o laudo dos bombeiros, ontem, segunda-feira, teve uma vistoria na Ilha, os bombeiros olharam aí a reforma e liberaram, então a Ilha, por parte dos bombeiros, já foi liberada, o esporte já está com esse laudo, no dia de hoje, terça-feira, o Batalhão de Choque da Polícia Militar foi na Ilha do Retiro, fez uma nova vistoria, e segundo a informação do Felipe Luna, que eu trouxe aí pra vocês, também aprovou, porém, o esporte não está com esse laudo em mãos ainda, certo? Mas já foi aprovado, certo? Esse laudo. É só questão burocrática do esporte receber aí o documento, então até amanhã, no máximo, quarta-feira, o esporte vai ter esse laudo em mãos. O que é que está faltando, Caxangá? Para ser confirmado, 100% de certeza, esse jogo entre esporte e Ceará na Ilha do Retiro. Vou explicar pra vocês. A partida, ela está marcada para a Arena de Pernambuco. E por que que está marcada para a Arena? Porque a Ilha estava em reforma e não podia receber nenhuma partida. Então, o esporte, com antecedência, isso está marcado já tem algum tempo, certo? Para a Arena. Mas, o esporte pode solicitar essa mudança da Arena para a Ilha. O esporte pode mudar. E assim, o esporte fez. Pediu a CBF, tá? Entrou com a solicitação junto à CBF, para tirar o jogo da Arena e colocar o jogo na Ilha. Essa solicitação, esse pedido de mudança, foi feito ontem, segunda-feira, que era o prazo máximo para o esporte solicitar, certo? O time, qualquer time que seja, segundo o Regulamento Geral de Competições da CBF, tem até cinco dias úteis antes do jogo para pedir a mudança do local da partida. Ou seja, se o jogo acontece na segunda-feira que vem, cinco dias úteis antes da segunda-feira que vem, era segunda-feira, dia 30 de setembro, ontem, certo? O esporte pediu. Então, está faltando só a CBF aprovar. O esporte pediu para que a CBF mudasse o local da partida. Só falta isso. Só falta a CBF mudar o local da partida. Acatar o pedido do esporte, certo? E esse pedido, como eu já falei, vou repetir, foi feito no dia de ontem, segunda-feira, Esporte e Federação Pernambucana de Futebol, enviaram esse pedido para a CBF para mudar o local da partida da Arena para ele. Então, pessoal, está tudo encaminhado, certo? Faltava o laudo dos bombeiros, o esporte já conseguiu. Faltava o laudo do Batalhão de Choque. Segundo a informação do Luna, o esporte conseguiu hoje. Falta esse laudo chegar em mãos, mas vai chegar no máximo amanhã, quarta-feira. Então, não falta mais laudo nenhum, tá? Para as autoridades, os laudos técnicos, o esporte já tem todos. Para as autoridades, a ilha já está liberada. Agora, é questão de tempo, questão burocrática para a CBF acatar o pedido do esporte e mudar o local da partida da ilha, colocar agora para a Arena. E é por isso que o esporte não começou a vender os ingressos para esse jogo ainda. O esporte está esperando a CBF oficializar, anunciar que o jogo vai ser na ilha, porque depende da CBF, é a entidade que organiza a Série B. E quando a CBF fizer essa mudança, 100% oficial, certo? Aí o esporte vai começar a vender ingressos. E aí vai ser disputa para ver quem consegue comprar primeiro, né? Porque eu imagino que o torcedor do esporte vai querer aí garantir o seu espaço nesse retorno para ele. Então, prestem bem atenção no que eu falei, tá? Não está ainda confirmado o jogo entre esporte e Ceará para a ilha do retiro. Isso eu falei no começo do vídeo, mas volto a repetir. Não está confirmado ainda, depende da CBF, certo? O jogo está marcado para a Arena. O esporte pediu para mudar o local de jogo da Arena para a ilha. E agora depende da CBF colocar esse jogo para a ilha do retiro, certo? A expectativa é boa. Deve acontecer essa troca de mudanças. A CBF não tem argumentos, pelo menos não que a gente saiba até então, para negar esse pedido do esporte e o jogo contra o Ceará deve sim acontecer na ilha, beleza? Vou voltar aqui para a tela porque está faltando algumas coisas serem concluídas na ilha do retiro. Eu falei para vocês que a obra acabou e, de fato, ela acabou, certo? Mas está faltando aí pequenos detalhes. E que detalhes são esses que não vão influenciar, pelo menos ao que tudo indica, não vão influenciar na liberação ou não da CBF. Vamos lá. Eu falei com o engenheiro do esporte no sábado, publiquei matéria no NE45, certo? Foi uma apuração que eu mesmo fiz. E o engenheiro me disse o seguinte, com relação às pendências, né? O que é que falta ser finalizado na ilha. As obras acabaram, estamos fazendo ajustes a pedido dos bombeiros, com o corrimão nas arquibancadas, alguns já foram colocados, mas também faltam alguns, e o alargamento das escadas. Essa semana, que já iniciou, finalizaremos os refletores e estaremos aptos a jogar. Ou seja, o esporte está instalando mais refletores no setor ali em cima das cadeiras. Vai ficar muito iluminada ainda. Falta a grama sintética, que ficará ao redor do campo. Atrasou a entrega, assim como os novos bancos de reservas, que também atrasaram, mas chegam na sexta-feira. Ou seja, sexta-feira, dia 4, chegam os bancos de reservas e também a grama sintética. E aí, da sexta-feira para a segunda, o esporte já vai instalar os novos bancos, vai instalar a grama sintética, vai finalizar... Tem até foco para comemorar aí, quem sabe, o retorno da ilha. Não sei se vocês conseguiram escutar. Mas vai finalizar tudo daqui para o dia 7, certo? E aí, com essa liberação da CBF, o jogo deve acontecer na ilha. É isso, turma. Uma informação muito boa. Ilha está liberada. Bombeiro liberou. Polícia militar liberou. Só falta agora a CBF acatar o pedido de mudança e colocar o jogo contra o Ceará na ilha do retiro, certo? Deixa o like. Esse vídeo merece seu like. Notícia muito boa. Todo mundo na expectativa de que seja confirmado logo esse retorno para a ilha. Então, deixa o like, clica no joinha. Se inscreve no canal do Luna. Qualquer novidade, qualquer informação, qualquer atualização, a gente vem aqui e traz para vocês. E é isso, certo? Comenta se você gostou ou não. É claro que você gostou. Pelo menos se você for torcedor do esporte, né? Aí sim, você gostou com certeza. Deixa o like, se inscreve no canal. Forte abraço. Tamo junto e até a próxima. Valeu. Tchau.